Música Oração de São Cipriano para a pessoa amada voltar pedindo perdão Pelos poderes de São Cipriano e das três malhas que vigiam São Cipriano, Fulano virá agora e imediatamente atrás de mim. Fulano, vais vir de rastros, apaixonado, cheio de amor, de tesão por mim. Vais voltar para mim e pedires-me perdão o mais rápido possível. Tu não vais resistir, fulano, não terás defesa, não hesitará em me procurar e me pedir perdão. Assim como o galo canta, o burro relincha, o sino toca, a cabra berra. Tu, fulano, há de voltar para mim o mais rápido possível, arrependido e humilhado, louco de amor e paixão, Me pedindo perdão por tudo e pedindo para voltar e para que eu não o abandone. Voltarás e me pedirá perdão de joelhos, chorando, manso e humilde. São Cipriano, fazei com que fulano esqueça e deixe de vez qualquer outra mulher que possa estar em seu pensamento, só a mim amando. São Cipriano, afastai de fulano qualquer mulher que ele me procure a todo momento, hoje e agora, desejando estar ao meu lado. Que ele tenha a certeza de que eu sou a única mulher da vida dele. São Cipriano, fazei com que fulano não possa viver sem mim, que não possa sossegar nem descansar, em parte alguma consiga estar, sem que tenha sempre a minha imagem em seu pensamento e em seu coração em todos os momentos. São Cipriano, que ao deitar comigo tenha de sonhar, que ao acordar imediatamente em mim tenha de pensar, só a mim possa desejar e apenas comigo queira estar. São Cipriano, que fulano pense em mim em todos os momentos de sua vida. São Cipriano, que fulano queira me abraçar, me beijar, cuidar de mim, me proteger, me amar todos os minutos, todos os segundos, de todos os dias de sua vida. Que me ame a cada dia a mais e que sinta prazer somente comigo. São Cipriano, faça fulano sentir por mim amor, carinho e desejo, como nunca sentiu por nenhuma outra mulher e nunca sentirá. Que tenha prazer apenas comigo, que tenha tesão somente por mim e que seu corpo só a mim pertença. Que só tenha paz e descanso se estiver comigo. Pelos poderes de São Cipriano e das três malhas pretas que o vigiam, fulano voltará para mim. Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos te vejo, com três te prendo, com quatro te humilho e te parto. Para que tu, fulano, volte para mim o quanto antes, me pedindo perdão e pedindo para voltar manso e humilde. Fulano vai voltar para mim, eu confio. Fulano vai me pedir perdão, eu confio. Fulano vai me amar novamente, eu confio. Fulano vai ser meu e somente meu, eu confio. Fulano não vai resistir, eu confio. Eu confio no poder de São Cipriano e fulano será meu novamente e para sempre. Agradeço-te, São Cipriano, por trabalhares a meu favor e divulgarei teu nome em troca de amansar fulano e trazê-lo apaixonado, Fulano, dedicado, fiel e cheio de amor e desejo aos meus braços. Peço-te, meu glorioso São Cipriano, para que fulano volte para mim, para o nosso amor o mais breve possível. Peço isso do fundo do meu coração, aos poderes das três malhas pretas que vigiam São Cipriano. Amém. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais.